Bom dia, vou mostrar outra frutifera minha que está começando a produzir. Ela nunca tinha produzido, não sei que ia demorar mais uns dois anos para começar a produzir, mas ela me surpreendeu. Esse aqui eu achei por acaso, estava um viveiro comprando outras mudas e eu perguntei se tinha alguma fruta diferente. Aí ele falou desse uvaião, que é uma uvaia grande. Ela está bem vigorosa, as folhas estão bem bonitas, quando eu comprei ela estava bem judiadinha. Ela está em um vaso de uns 15 litros mais ou menos. Ela está na grossura de um dedo. A altura dela, ela está com 1,60 mais ou menos de altura. E eu olhando agora cedo, eu achei alguns botões florais. E olhando aqui, eu achei um outro botão floral, que eu não tinha visto ainda. Olha aqui. Esse aqui eu achei agora, que eu não tinha visto. Bom, tem um botão floral aí. Está saindo duas brotações novas, mas eu não sei ainda se vai ser botão ou galho. Então, aqui tem um botão floral. Aqui tem outro botão floral. Aí eu tenho outro botão floral. Aqui em cima tem mais dois botões florais. Esse de cima aqui, parece que vai abrir daqui a uns dias. Está começando a abrir. Aí, por enquanto, eu só achei esses saindo brotação nova. Saindo brotação nova, mas ainda não sei se vai sair folha ou flor. Vários galhos, galhos que eu podei, que está saindo brotação. Eu vou deixar, porque vai que sai alguma flor. Mas eu não gosto de galho dentro assim da planta, não. Que nem aqui, onde eu podei. Normalmente, onde a gente faz a poda, saem outros galhos. Várias folhas novas. Aí, esse é o vídeo de hoje. Um vídeo rapidinho, só para atualizar essa novidade no pomar. Mais uma frutífera começando a produzir. Com seus primeiros botões florais. Quem gostou do vídeo, deixe um like. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. E, aos novos inscritos, sejam bem-vindos ao canal. Quando as flores abrirem, eu faço um outro vídeo atualizando ela de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.